Muito legal! O que é isso? Olha aqui. Olha aqui. O que você quer dizer? Você é minha filha. Eu acho que a gente vai me trazer em quarto de aula... A isso Во-Francário Aê Você vê O que você está fazendo? Você está cantando? Você está cantando e dançar? Você está cantando? O que é? O que é? O que é?